Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu mato o Krabby King no Don't Starve Together E o passo número 1 galera é colocar uma gema de cada, tá? Eu coloco uma gema verde, uma laranja, uma roxa, uma vermelha e uma amarela e uma azul, certo? Isso porque eu colocando uma de cada não fica tão overpower o sistema que eu vou fazer a partir de agora, certo? Dito isso a gente coloca também a pérola da pérola e o resto eu coloco de gema vermelha, tá? Mas outra coisa, esse é um esquema com barco de grama, tá? Porque eu vou estar usando as gemas vermelhas É bom você levar de armadura Tulecite Crowns, tá? Porque você vai tomar só 10% do dano, isso é uma coisa muito importante Outra coisa, pra arma tenha no mínimo uma handbat Eu tô levando aqui handbat e dark sword porque acelera o dano que ele vai tomar, ok? Dito isso, a gente tendo todas essas coisas A gente precisa também de uma panflute e também de um remo Pelo menos esse remo branco aqui, tá? Porque é muito, muito importante, tá galera? Beleza, dito isso vamos começar a luta A gente coloca o resto de gema vermelha, pronto E começa a atacar Tô segurando, eu não vou nem cancelar a animação Só pra vocês verem como funciona, tá? Eles vão vindo pra cá A coisa mais importante, quando começar a... Essa parte, você já tem que remar É muito importante você remar, tá? Remou, vem pra cá Bate 3 vezes, 1, 2 Aí você solta panflute e bate nele Por que que eu fiz isso, tá? Porque o tempo que eu quebrei a barreira Eu já não consigo atacar de uma vez Eu tenho que esperar um pouco E esse tempo que eu espero É o tempo que eu solto a panflute E como eu só tenho uma gema roxa Isso quer dizer que eu consigo fazer eles dormirem em um ataque Aí agora ele vai quebrar Consigo dar um pouquinho mais de ataque aqui Agora eu vou colocar a próxima... A próxima... Aí, peraí, vem a cachorra Eu vou colocar... Peraí, só um instante Peraí, cachorra Tá, quer um pouco de atenção, peraí galera Mas deixa eu falar Agora o que acontece Eu vou colocar o barco em um lugar Que é bem longe do outro Onde estava o outro barco Por quê? Porque não tem item nenhum Tá vendo? Aqui tem algumas gramas E aqui não vai ter grama nenhuma Peraí, peraí Dá um beijinho Deixa o like pela lupita, galera Tá, outra coisa que é importante, tá? A gente, nessa segunda fase A gente vai destruir os dois canhões E... Uma coisa também É que eu estou com o Geometric Placement Só que eu tirei de mostrar Aonde você vai colocar o barco Porque isso facilita bastante, tá? Aí eu deixo aqui Coloco e pulo Aí eu posso destruir isso daqui De boas Tranquilo Agora eu vou para o próximo E vou destruir o próximo Eu posso destruir ou batendo Tá, galera? Com a arma Ou só batendo assim Você tá vendo que eu não perdi muito A vida do meu barco Certo? Agora Eu posso Fazer 3, 4 Eles vão ter 200 mais ou menos de vida Se eu conseguir matar um por um Ô meu Deus Tá, 4 1, 2, 3, 4 Aí Pronto 1, 2, 3, 4 Vai 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Aí agora Você tá vendo que como eu destruí os canhões Eles não estão me enchendo o saco? Agora o que eu vou fazer? Vai ficar de boas Eu posso deixar isso daqui pelos meus testes Deixar um É bom, tá? Deixar um é bom Por quê? Eu consigo Mais tempo batalhando aqui Porque se eu chegar aqui e começar a bater Pelos meus testes Ele já vai lançar O próximo level Esse daqui Tá Muito importante galera Ele começou a soltar as ondas Já começa a Usar o remo Tá? Bateu Solta o negócio Continua batendo nele Pronto Segurando o F Só tô usando o rembet Tá vendo? Tranquilo Aí vai indo Sem problema nenhum Ok? Pronto Agora Não vou colocar o barco aqui E nem aqui Eu vou colocar na verdade O barco Aqui Porque eu sei que não vai nascer Nenhuma torre ao redor Desse lugar aqui Posso destruir os bichinhos aqui Tá vendo? Sem problema nenhum Tá tranquilo Ó O mais importante É destruir as torres Que tão perto de você Porque aí eu posso Ficar aqui Sambando Cara Que não vai dar nada Certo? Aí eu posso Venho Espero eles chegarem Como eu tô com a rembet Eu acho que eles tem 200 de vida Bateu o ataque 4 4 4 já deve ser o suficiente Tá É bom você colocar Alguma coisa Pra iluminar Eu vou pegar Um negócio aqui Eu esqueci Cadê? Ó Eu vou matar o último Pra vocês verem O que acontece Se matar o último Sem medo da escuridão Vai Ah Tinha mais um Então tá tranquilo Beleza Cuidado com o barco Ali Rema Mais importante É o remar Porque isso Vai fazer você Perder tempo demais Se você Fizer na hora errada Ó Que nem eu tô fazendo agora Mas mesmo assim Ainda vai funcionar Tô tomando um daninho Desse carinha aqui Ó Posso ir só pro lado Tá vendo Pronto Aí agora eu vou colocar O barco aqui Que tá numa parte limpa Certo Aí esse daqui Ó Tá vendo Foi só 10 de vida Do meu barco Não vai quase nenhum Dá pra você Inclusive Fazer uns Uns Velozes e furiosos Aqui ó Só chegar Quiser destruir Esse daqui também Só por desencargo Pronto Destruí Tá vendo Aqui nessa minha estratégia A gente vai matando Quatro Peraí Vamos com calma Pronto Um Dois Três Quatro Você consegue dar cinco Tá Antes dele atacar de novo Mas quatro Já vai matar Pronto Outra coisa Eu tô só com esse barco Eu tô vacilando E olha só Que eu tô vacilando E não tô cancelando ataque Agora a gente pode Com muita calma Pra cá Ó Tá vendo Como eu matei o último Não demorou muito tempo Ele já sumonou A próxima parte Da luta Beleza Agora vai ter o grandão O grandão você É dois ataques Tá Ó Fica clicando nele É importante também Você clicar nele Porque as vezes Ele mira em outro lugar O grandão ali Se ele chegar pra você É só você Usar panflute duas vezes E aí é sucesso Mas essa é a estratégia Galera Que eu geralmente uso Pra matar o Krab King Olha esse bug aqui E é isso Obrigado demais Espero ter ajudado vocês Tenham um ótimo dia Seus lindos E aí é um ótimo dia E aí é um ótimo dia E aí é um ótimo dia